Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer um delineado de gatinho. Espero que vocês gostem, porque eu fiz um passo a passo bem rápido, tá? Então se você gostou e quer saber como eu fiz, é só continuar assistindo e vem comigo! Então vamos lá! Eu já preparei um olho pra vocês terem noção de como vai ficar, ó. E aí vou fazer o outro com vocês, tá? Eu vou usar o delineador em gel da Mary Kay, com um pincelzinho que já vem nele mesmo. E vamos fazer o que? Pra auxiliar. Nesse passo a passo que eu vou ensinar, todo mundo pode fazer e com certeza com o tempo vocês vão conseguir reproduzir sós e sem a ajuda do durex. Eu vou usar o durex, mas se você quiser você também pode usar o micropore, tá? Então eu vou pegar aqui, esse durexinho, e vou posicionar ele, ó. Vou ver diretamente como é que tá o outro. E vou posicionar ele entre a linha d'água aqui. Não sei se você vai... Eu vou sumir aí, gente, mas... Só pra eu encostar aqui perto do espelho. Bem, gente, a linha d'água, onde fica lá que eu me jamezinho aqui no canto... A sobrancelha. Tá vendo, ó? Como é que vai ficar. Pronto. Vamos fazer o quê? Vamos pegar o desenhador. Pega um pouquinho de produto. E aí você pega e já começa aqui no meio, ó. Eu vou tentar com o auxílio aqui também. Ó. Fez o meio, aí você já vem, ó, pro início. Faz a palpa pra toda. Não tem erro, gente. Isso vai valer... Pra qualquer desenhador. Tanto o líquido, como a intaneta. Qualquer... Um dos três você consegue fazer dessa mesma forma. Só que o gel eu acho ali melhor. Porque até se cair no olho, ele não arde. Você pode passar tranquilamente. E ele é mais fácil de manusear. Então, pronto. Vamos lá. Fiz minha palpa. Tá vendo? Agora... Simples. Você vai pegar... Eu vou me lavar um pouquinho. Só a pontinha mesmo, assim, ó. E a gente vai seguir essa fita. Ó. Pronto. Tá bom aqui. Pode passar por cima da fita. Não tem problema nenhum. Fiz o traço. Agora eu vou pegar... E tirar... E puxar... Esse traço novamente. Pra encontrar... Com o que a gente já tinha feito, ó. Olha... Acerta. Tá vendo? Pronto. Tá feito seu delineado. Você agora... Só vai pegar... E tirar... E tirar... Os rurais. Ó. Eu não sei se ficou exatamente igual... Ao outro. Aí, nesse caso, é só na hora você... Ter a certeza mesmo do lugar que você tá posicionado. Mas eu acho que... Ficou. Se não ficou, foi uma besteirinha só que passou. Mas é isso, ó. Olha como fica. Super prático. Qualquer pessoa consegue fazer. Não tem dificuldade nenhuma. Como eu falei. Das três formas... Que tem de delineador. Se você fazer a fita, é a mesma coisa. Você vai conseguir o mesmo resultado. Tá bom? Então é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Rapidinho que eu fiz. Mas se vocês quiserem um vídeo detalhado. Mostrando um passo a passo mais completo. É só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários. Tá? Então, se gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com as amigas. E deixa sugestões do que você quer ver aqui no canal. Tá bom? Então fica com Deus. E até a próxima. Tchau!